Música Saudações galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui quem está falando é o Legendary Hill, trazendo mais um vídeo de Dark Souls 2 em PT-BR aqui no canal para compartilhar com todos vocês, beleza? Então vamos abrir esse baúzinho aqui da felicidade, vamos ver o que tem dentro dele uma Ifige Humane, vamos ver a descrição dela para vocês aí, reverte o status de vazio Então basicamente o efeito dessa Ifige Humane é reverter o processo de hollow que o seu personagem está tipo, quando ele está vazio, você vai usar esse item aí e ele vai ficar humano novamente Ele também tem outras utilidades, tais como queimar na fogueira quando você queimar ele na fogueira, você vai estar por opício a não ser sofrer invasões, né? por um certo período de tempo, beleza? Aqui a gente pegou então Alma de Morto Vivo Perdido em uma Tocha Eu vou ensinar então basicamente como, eu vou acender a fogueira aqui antes claramente vamos descansar nela aqui quando você descansa você vai poder fazer a Fast Travel, né? que é viajar de lugar para lugar depois aprender feitiços, que é atunar as suas magias ali, milagres e tal queimar aqui, olha só, a gente pode queimar a Ifige Humane que eu falei então queimou ela, você vai estar apto a não ser invadido por um tempo porém você não vai poder participar do co-op, né? você não vai poder sumonar outros caras para o seu mundo também aqui vai ter a caixa de itens você vai poder tipo assim, ah, cliquei, não quero botar no meu inventário essa moeda enferrujada clico no botão aqui de A ou X do PS3 e ele vai automaticamente para o inventáriozinho ali à esquerda, beleza? então vamos sair daqui e, olha só como a gente pegou a tocha nessa carroça aqui além de usar a fogueira que nós podemos fazer se você apertar o botão ali de Y no Xbox ou Triângulo no PS3 você pode alternar e em vez de descansar na fogueira você aperta o botão e, opa, o que eu posso fazer? olha só, acendo uma tocha isso aqui é um processo bem simples, né? mas que eu vou ensinar e pode ser que alguém não saiba e aí a gente pode estar colocando em certos lugares que tem lugares para colocar a tocha, né? para iluminar o caminho como, por exemplo, esse aqui você só clica no A ou no X do PS3 e pronto, está acendido o negócio, feito? então, aqui também tem mais uma, eu já vou acender isso aqui é, você pega no início do jogo, como vocês viram é algo bem simples mas vamos lá eu vou falar então sobre como vai funcionar o determinado de Dark Souls vai ter vídeos normais detonado normal, previamente e episódios do detonado que vão ser fillers tá, e aí vai ter gente que vai dizer tá, Legendary Hume, mas eu não sei o que é um filler o filler, ele deriva de anime que é o desenho japonês animado que é baseado através de um mangá que é o livrinho japonês, tá feito? então, o que é o episódio filler? quando o anime, ele começa a ficar muito perto do mangá o que é feito então? eles começam a fazer episódios fillers que não tem muito a ver com a história principal assim, o mangá, ou aliás o anime ele não vai conseguir alcançar o anime, tá? mas e aí, por que é feito isso? porque simplesmente, se fosse normal tipo, ah, o anime alcançou o mangá o produtor do mangá, ele não iria obter uma verba muito boa, né? porque afinal de contas, o pessoal ia optar por assistir na televisão ou no computador e tal e aí, o pessoal não ia dar muita moral pra comprar o mangá então, por isso que é feito isso mas, aqui vai ser um pouco diferente esses fillers, eles vão agregar um pouco de valor, tá? mas, pera aí, eu vou só mostrar aqui pra vocês essa adaga, a descrição dela ali essa adaga aí é muito poderosa porque se tu der uma backstory no cara tu mata eles de primeira, tá? vamos esquivar aqui desse cara mas, voltando lá ao assunto dos fillers e tal e tudo mais como é que vai ser feito? os fillers, eles vão ter o que? vão ter diálogos com NPCs por que que acontece? muitas vezes no Dark Souls 1 eu perdia muito tempo de gameplay é dialogando com os NPCs e tem gente que não gosta muito de acompanhar a história seja porque não tem muito tempo pra dedicar a isso ou por alguns motivos externos que não me cabem falar aqui mas, então vou matar eles aqui primeiro senão eles vão começar a me incomodar vocês já viram que tem um arqueiro desgracento ali ainda bem que ele não tira muito do life morreu aqui, beleza só que vai ser diferente esses episódios fillers, eles vão agregar vários diálogos todos os diálogos possíveis naquele ponto do jogo com um NPC tal encontrei vários no NPC ah, vai ser um episódio filler onde eu vou mostrar a história quem gosta de acompanhar a história vai assistir quem não gosta não quer perder tempo com isso não precisa assistir, feito? então essa joia da vida aqui só pra quem não sabe é uma... eu vou mostrar aqui rapidamente é uma life gym assim como o flash que ela recupera uma pequena porção de HP PV PV pra quem não sabe é pontos de vida tá esse aqui é como se fosse o Snuggly de Crown que tinha no Dark Souls 1 beleza, a gente já puxou a escada ali pra descer ela e já quebramos esse negócio aqui olha só com muito cuidado pra não cair lá em... aqui a gente pega uma alma de soldado sem nome, né vocês já sabem o que que é uma soul que a gente acende essa... esse fogaréuzinho aqui e a gente vai voltar assim como se nós descesse pela escada tranquilo? vamos acender aqui já vou deixar esse negócio aceso aqui não tem muito por que acender isso aqui tá pessoal, porque tipo não é algo nosso aqui escuro que eu não vou enxergar nada fiquem tranquilos eu só tô mostrando aqui pra vocês, né que pode ser usado pra esse fim ah, vamos continuar, né eu começo a falar as coisas e esqueço tá, a gente já sabe então o que que é um filler e o que que vai ser um episódio normal, né vou desgracendo tô filha da mãe filha da mãe filha da mãe é muito ruim andar com tocha e atacando ao mesmo tempo por isso, cara porque os caras conseguem baixar a sua defesa bem rapidinho vamos pegar eles aqui de longe mas ok ele foi pra valeta dos mortos deixa eu ver tá, eu vim dali, certo vamos ativar a tochinha aqui antes de começar a falar eu vou pular aqui vamos tá calma nessa hora o que que temos aqui? erva ambar nossa, que nome mais bonito, né cadê a erva ambar tá aqui restaura o uso de feitos levemente tranquilo, então ó acabou o efeito da minha tocha então, como vocês veem ela não dura pra sempre essa tocha aí não dura pra sempre mas tem uma outra tocha que a gente vai encontrar mais pra frente que vai durar bastante vamos ser obrigados a cair aqui tá pessoal antes eu vou recuperar a vida aqui então vamos suportar tem um episódio filler aliás, tem um episódio normal ele para num ponto X depois tem um episódio filler e eu vou lá mostrar o desgraçado eu vou mostrar o diálogo de todos os NPCs falar com todos os diálogos possíveis que ele tem pra nos propor e eu vou acabar o episódio depois do episódio filler quando eu tiver o episódio normal eu vou começar do ponto onde eu parei no episódio que não era filler X ou seja nesse episódio filler eu vou procurar é não coletar itens e fazer coisas que talvez quem não assista vai ficar prejudicado né esse aqui é um crackheadhead orb vocês já sabem que serve pra invadir mundos mas eu só vou mostrar aqui a descrição feito então era isso por hora vamos atravessar a névoa conseguimos então jumpar pra cá o filho da mãe vai ficar atacando flechinha na gente mas tudo bem eu vou atravessar aqui a névoa só pra tirar ela do caminho como vocês podem ver eles atrapalham quando acertam a gente tá tentando atravessar a névoa mas agora eu vou eu vou equipar aqui meus set né pra eu poder pegar o filho da mãe que tá nos incomodando então já tivemos acesso a árvore abaixando ela e depois é só pegar esse maldito aqui esse malditinho que não vai ficar vivo por muito tempo falou cara ok é uma cilada binô enquanto eu batalho com isso aqui tem outro cara desgraçando ali em cima mas fazer o que faz parte do game olha só que que é isso os cara tentando pegar a gente no ponto cego mas já vamos tirar ele de circulação aqui vazou 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 tem nenhum item como vocês podem perceber então é só atravessar a névoa e ser feliz aqui nós vamos ter algo importante pessoal olha só olhando pra cá opa nós enxergamos um ogro ali então sinal bom não é opa filha da mãe caralho que susto hein pegamos ele na backstab e ele já cai ali todo fodido no chão tem mais um ogro lá então você me pergunta pô na medida que eu descer aqui um filha da mãe a direita vai tentar me pegar e quando eu correr pra esquerda o outro filha da mãe vai nos pegar então tudo que não resta é recuar e voltar olha só pessoal eu até poderia tentar matar os dois ogros agora só que eu poderia mas iria demorar muito porque eu tô com um equipamento fraco e eu iria arrancar muito pouco dano dos inimigos e eu também não tenho um escudo que é muito importante nem equipamentos pra mim matar eles de longa distância então eu já vou falando o que vocês vão encontrar lá lá na frente daquele ogro vai ter um caixão no mar quando você entra naquele caixão o seu personagem automaticamente troca de sexo isso mesmo então se você fez um personagem homem e daí em certo ponto do jogo você quer mudar e deixar ele mulher sei lá por algum motivo que você queira é só você ir lá naquele derrotar os dois golems entrar no caixão aí uma tela de load vai aparecer e depois o seu personagem vai estar mudado de sexo vai estar gayzão mas enfim vai estar travestido mas tem pessoas que gostam de mudar só que assim quando você muda o sexo do seu personagem ele vai ficar com umas características um pouco similares ao original ou seja se tu fez um homem com queixo um pouco largo o seu NPC o seu o seu personagem vai ficar com uma mulher um pouco com queixo meio grande né então é bom vocês notarem ficarem espertos quanto a isso vai ter várias mensagens aqui de ilusório uau mas é tudo mentira nem parem muito pra ver isso aí e nós vamos prosseguir beleza então por hoje era isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não esqueçam de avaliar com o gostei e favoritos se vocês quiserem comentar aí sobre o vídeo comentem nos comentários se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e queiram acompanhar mais vídeos a gente daria eu falando e valeu